O que você tem? Olha que bonita. Oi, que bom. Eu estou impressionada. Aqueles dois carretéis que ela é um ponto interessantíssimo. Tem de alguma vez de ponto. Isso é uma arte. Quer tocar? Você foi? Sim. Sim, sim. Cuidado com os dedos. Tem de... Você tem talento? Não. Não é certo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigada. 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 Deve ser um milho e um milho e um milho e um milho.